Ó gente, a hipnose é um estado alterado da consciência em que a pessoa fica mais suscetível a sugestões permitindo acesso ao subconsciente. Você sabia que existe uma forma de terapia que pode ser utilizada no combate às dores com a hipnoterapia? Pois é, Delane Letícia foi conferir como funciona essa prática e trouxe aqui pra gente. Vamos ver. A hipnoterapia, conhecida como hipnose clínica, tem ganhado relevância no setor da saúde, empregando técnicas de hipnose como recursos terapêuticos. Essa abordagem tem demonstrado sucesso no tratamento de diversos distúrbios mentais e físicos, além de ser útil na superação de hábitos e emoções negativas. Uma técnica que utiliza a hipnose como ferramenta terapêutica para tratar transtornos mentais e físicos, além de ajudar a combater hábitos e sentimentos indesejáveis. Para nos explicar melhor como essa prática funciona e quais são os seus benefícios, vamos conversar com o terapeuta Luiz Fernandes, especialista em hipnoterapia. O primeiro passo é a pessoa passar as informações dela. Lembrando que muitas das informações que, pela experiência que eu tenho, que as pessoas me passam, o conflito não é aquilo que ela está falando. E aí a gente vai procurar ver essas causas. E pra ela, até as fichas caem, os arquivos dela abrem, a luz acende pra ela e ela pensa, analisa, realmente o que eu estou passando é um problema, porém, entretanto, isso não é a causa, isso realmente não está sendo o que está me atrapalhando na vida atual. Então a gente faz essa avaliação, essa anamnese. Logo após, a gente faz algumas ferramentas mostrando como é que funciona o nosso sistema cerebral, encefálico, pra que ela tenha uma compreensão, uma clareza. Logo após, a gente vai trabalhar com as ferramentas da hipnoterapia. Durante uma sessão de hipnoterapia, o paciente consegue acessar o seu subconsciente, facilitando mudanças positivas e promovendo o bem-estar. Resolvi experimentar a hipnose como ferramenta da hipnoterapia para controle da dor. Durante a sessão, fui guiada para um estado de profundo relaxamento, onde técnicas de sugestão me ajudaram a reduzir a percepção da dor. A experiência foi reveladora, demonstrando a eficácia da hipnose no manejo da dor. Gente, acabamos de realizar uma ferramenta da hipnoterapia, que é a hipnose, com foco em controle de dores. Acabamos de fazer aqui uma sessão. Me senti muito bem no pós, tanto no pré como também no pós. Eu gostaria que você pudesse explicar um pouco mais para as pessoas que estão acompanhando em casa sobre a hipnose com controle de dor. Para parto natural, para cesárea, enfim. Você que está passando por dores crônicas, por exemplo, a fibromialgia. Então, a gente trabalha com a hipnose e dentro da hipnoterapia, esse controle de dor, que foi demonstrado aqui com uma agulha descartável, obviamente. E aí a pessoa já sabe que ela tem o poder, que você tem anestesia, que você já passou por algum processo dentário, enfim. E que você pode trazer essa recordação, revificar. E foi isso que nós fizemos. A gente revificou o momento em que você, em algum dia, fez algum procedimento dentário, trouxe para a tua mão e é por isso que fica anestesiado, adormecido. E aí você não sente dor na hora da agulhada, podemos dizer assim. Essa prática visa acessar o subconsciente para promover mudanças positivas no comportamento, emoções e saúde mental. destacando sua capacidade de complementar tratamentos convencionais e melhorar a qualidade de vida. Tá aí, gente. Super interessante, né? Fica a dica para vocês. Fica a dica para vocês.